Legenda por Sônia Ruberti 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 movimento trans, que querem trabalhar com modificação corporal, o que você pode dizer de orientação mesmo pra essa galera? Eu acho que essas pessoas têm que ir atrás, sim, dos sonhos e nunca deixar ninguém falar nada pra você, seja cis, hétero, seja amigos que acham que não estão fazendo preconceito e estão, sim, estão sendo invasivos com você. Eu acho que nada pode ser maior do que a vontade que você tem de fazer aquilo. Se você quer fazer aquilo, você vai lá e faz, simplesmente isso. Então, nada pode ser maior do que o que você gosta, o que você sonha e aonde você quer chegar. Nada. Lindo. Obrigado, meu amor. Obrigado. Foi um prazer. A gente fica aqui, tricotando, até amanhã, se deixar. Miga, se joga. Olha, estuda, né? Estudar é importante, não faz ninguém de cobaia, procura ter certeza do que você vai fazer antes de você arriscar a vida de alguém, a saúde de alguém. Mas vai na festa, eu vou conseguir. Não existe. Não existe. E estamos aqui. Estamos aí, qualquer dúvida. Raquel. Muito obrigado. Ai, mãe. Para a gente fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as meninas tatuadoras que querem chegar na área, não sabem como. O que você pode indicar? Então, o que eu sempre indico é estudo, workshop, procurar sempre informação, bons materiais, porque isso faz muita diferença, você ter um material bom, um material atual, procurar referência em tudo, evitar fazer cópia, porque hoje em dia, quem se destaca realmente é quem faz trabalho autoral, né? Tipo, criação, trabalho exclusivo para cliente. E no começo, às vezes, é difícil a gente trabalhar dessa forma, mas assim, pegar referência de um tatuador que você gosta, uma tatuadora que você admira, junta um pouquinho de cada um, faz uma coisa sua no começo e depois você vai acabando criando um estilo próprio, fazendo uma coisa única, que é muito importante. E acesso a um material bom, que hoje em dia na internet a gente consegue, tipo, através de sites, entregar para o Brasil inteiro, tipo, não tem mais essa de ai, na minha cidade não tem, tipo, tem sim, tem pela internet, tem como. E workshop, eu acho que é fundamental, muito mais do que um curso de tatuagem, assim. E ser aprendiz também, que é uma coisa que hoje em dia não se vê mais, assim, eu acho que é importante, porque você passando o dia a dia num estúdio, aprendizando ali a desmontar a bancada, montar a bancada, questões de biossegurança, questões de primeiros socorros e principalmente de ética, né? De você saber lidar com situações que acontecem dentro de uma loja, porque você conviveu com aquilo e isso daí um curso não vai te fortalecer, entendeu? Que é esse contato. Então também procurar, às vezes, alguém que possa te auxiliar, né? Às vezes é difícil, é fechado ainda, mas hoje em dia eu acho que é só você saber chegar bem, trocando uma ideia com a pessoa certa que, sabe, a informação está sendo tipo jogada, sabe, para outras pessoas, assim, sabe? Não tem muito... claro que ainda tem pessoas egoístas que gostam de, sabe, guardar conhecimento para si e tudo, mas é uma coisa que já está muito ultrapassada. Então, procura informação que a informação chega até você. Eu acho que esse é o melhor caminho para quem está começando. Não desistir. É, e não desistir nunca. No começo é muito difícil e sempre vai ser difícil viver de arte, tem seus altos e baixos, tem seus momentos incríveis, tem seus momentos que não são tão fáceis assim, mas não desistir é o caminho para que tudo fique sempre em paz e que você trabalhe com uma coisa que você ame, né, que eu acho que isso é fundamental, você poder fazer as coisas que você ama, né. Tipo, eu trabalho com tatuagem, que é uma coisa que eu amo, agora estou também trabalhando com suspensão, aprendendo isso, que é outra coisa que eu, na verdade, nunca imaginei que eu fosse um dia trabalhar também, mas, tipo, está sendo, sabe, uma coisa muito bacana você trabalhar por amor, assim, que é uma coisa que eu sempre procurei na minha arte, é sempre fazer tudo de coração mesmo. Eu acho que é esse o caminho para um trabalho bem feito também, você fazer tudo com amor, assim, independente de ser uma tatuagem pequenininha, ou um fechamento de costas, sabe, ou, sabe, qualquer coisa, você fazer, tipo, de bom coração e dar o seu melhor, independente do trampo que você fizer. Olha, para encerrar, foi incrível, bem da hora. Nossa, a gente aplaude lá, a gente aplaude aqui. Obrigada, sempre bom conversar com você. Obrigado demais, a gente tem que fazer um selinho para estar nessa série, por favor. Um abraço. Isso é forte. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL